Responde pra mim, você quer ser rico ou você quer ser pobre? Muitas pessoas dizem que querem ser ricas, mas lá no seu íntimo elas sentem medo da riqueza. E então elas se sabotam, tomando atitudes que as levam para o caminho da pobreza. Devido ao modelo mental de dinheiro, algumas pessoas estão destinadas a ser ricas e outras estão fadadas a uma vida de dureza. O primeiro passo pra saber a qual time você pertence é fazer uma análise sincera sobre as suas crenças a respeito do dinheiro. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre os pensamentos sabotadores que te levam para a pobreza. Para que você os elimine, eu te convido a se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. O livro Segredos da Mente Milionária traz 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas, que são pobres ou que fazem parte da classe média. Eu vou separar esses 17 modos de pensar e agir em diversos vídeos sobre prosperidade aqui no canal. Nos vídeos anteriores, que estão aqui também no canal, eu já falei sobre o processo de manifestação. Como é que é? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Tudo tem início com os pensamentos. Perceba como a sua mente trabalha. Ela é como um grande armário cheio de arquivos pra ajudar na sua sobrevivência. Observe o seguinte. Eu não disse prosperidade. Eu disse sobrevivência. Em cada situação você recorre a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Digamos, por exemplo, que se trate de uma oportunidade financeira. Você vai automaticamente até os arquivos que têm a etiqueta DINHEIRO. E com base neles, você decide o que fazer. Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nessas pastas. Ou seja, elas contêm tudo o que está guardado na sua mente sobre essa categoria. As suas decisões se fundamentam naquilo que parece sensato pra você naquele momento. Então você faz o que você acredita ser a escolha certa. O problema, no entanto, é que a decisão que parece certa pode não ser uma escolha bem sucedida. O livro Segredos da Mente Milionária dá o seguinte exemplo. Imagine que uma mulher está no shopping e ela vê uma bolsa verde em promoção com 25% de desconto. Ela custa 10 mil reais, mas está agora com 2.500 reais de desconto. Ou seja, ela está saindo por apenas 7.500 reais. Aí essa mulher pesquisa os arquivos da sua mente e faz a pergunta. Eu devo comprar essa bolsa? E numa fração de segundo, a sua mente responde. Você precisa de uma bolsa verde para combinar com o sapato que você comprou na semana passada. Além disso, ela está com 25% de desconto. Compre! Na mente daquela mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa e ela acredita que seja um bom negócio. No entanto, em nenhum momento a sua mente encontrou o seguinte pensamento. É verdade, essa bolsa é muito linda e está com desconto. Mas nesse momento, eu já estou com muitos gastos. Então é melhor eu me segurar. Essa mulher não se deparou com essa informação. Porque este dado não está em nenhum arquivo dentro da sua cabeça. A pasta chamada, quando você estiver devendo, evite comprar. Esta pasta nunca foi armazenada na sua mente. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Percebeu? Se no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, Essas serão as únicas opções à sua disposição. Elas vão ser escolhas automáticas e vão até parecer que fazem sentido para você. Mas o resultado vai ser um problema. Agora imagine se você fosse naturalmente capaz de pensar como os ricos. O primeiro passo é a conscientização. As pessoas ricas pensam de um modo muito diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Para fazer isso é importante que você se disponha a abrir mão da ideia de que você está sempre certo. Há alguns momentos em que você precisa aceitar que deve deixar de fazer as coisas do seu jeito. Porque afinal, a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que você está agora. Se isso estiver bom para você, ok? Continue fazendo as mesmas coisas. Mas se você ainda não enriqueceu, talvez esteja na hora de tentar outras alternativas. A decisão é sua. Em outros vídeos eu vou explicar quais medidas você deve tomar para gravar cada arquivo de riqueza na sua mente. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. A grande chave de tudo está em passar a pensar como os ricos. Porque isso vai fazer com que você também passe a agir como eles e, em consequência, enriquecer também. Tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu me comprometo a ficar rico. Eu me comprometo a ficar rico. O fato é que a lei da atração pode mudar completamente a sua vida, atraindo prosperidade, felicidade e sucesso para você. E você pode aprender a utilizar a lei da atração a seu favor. A nossa mente é uma máquina incrível. Tudo o que ela precisa é de informações organizadas e direcionamento certo para que ela faça o seu trabalho. Foi então que eu tomei a séria decisão de levar outras pessoas para o próximo nível em suas vidas através do treinamento Mestres do Universo. Eu selecionei grande parte dos meus conhecimentos de uma forma organizada, com objetivos específicos, para que você possa seguir do início ao fim. Isso, com toda certeza, vai fazer uma diferença enorme na sua capacidade de gerar novos resultados. Eu não sou nenhuma PHD ou nenhuma gênia desse planeta. Pelo contrário, sou uma pessoa absolutamente comum. Mas eu realmente tive a felicidade de entender a lógica de como a mente humana funciona e como reprogramar a mente para criar a realidade que eu desejo para a minha vida. E o meu objetivo agora é te repassar esses segredos. O Mestres do Universo é o caminho para você descobrir como transformar seus pensamentos em realidade. Ali você vai aprender a visualizar e atrair tudo o que deseja para a sua vida, como relacionamentos amorosos, sucesso profissional, saúde e bem-estar. Você vai ter acesso a técnicas e ferramentas comprovadas para aplicar a Lei da Atração em sua vida. Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo, então você pode clicar ali na descrição e começar a assistir o quanto antes. Acredite, a Lei da Atração é a chave para alcançar os seus objetivos e transformar a sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Comece ainda hoje a tomar posse dos conhecimentos da Lei da Atração e comece a viver a vida dos seus sonhos. O treinamento é simples, objetivo e com tudo o que você precisa. Você não vai ter acesso somente a informações soltas e desorganizadas. E sim, eu vou entregar para você processos específicos para cada área da sua vida. Ou seja, eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer sem meias palavras. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu apliquei na minha vida e funcionou e você vai fazer exatamente aquilo que eu vou te ensinar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender, porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal com outros conteúdos para você aprender a usar a Lei da Atração. Até!